Olá minha gente, começamos a partir de agora mais um programa Rancho Dana Carla Jacobi E hoje nós estamos diretamente aqui do Rancho JS em Trindade Para acompanhar a terceira cavalgada Moon Riders É os Cavaleiros da Lua, idealizado pelo Flávio Ferrari, o Flávio das Botas Goiases E todos os seus apoiadores, em parceria com alguns empresários, como a Rede Store Está realizando aí o seu terceiro ano dessa cavalgada beneficente, a Vila São Cotolengo A gente acompanha a partir de agora, aqui no nosso Rancho Dana Carla Jacobi Para mostrar tudo para vocês Toda grande caminhada começa com um simples primeiro passo Esse primeiro passo dessa ação que nós fizemos aqui tem três anos E no começo tinha duas carroças de mantimento que nós levamos Foi o primeiro passo Particularmente eu fiquei muito feliz já o ano passado Que nós levamos junto com a turma da Picape e do Picape Clube aí Nós enchemos vários caminhonetes Independente do número A ação que acontece aqui Para fazer o bem Ela é muito especial Eu acredito que vai dar o dobro A hora que a gente fizer a conta aqui O José me perguntou O ano passado em dinheiro Nós vai cadarmos 10 mil Esse ano só em dinheiro Deu 20 E a união dessa turma aqui Faz total diferença, né Mauro? Pai Pai, nós que estás na terra Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas e brais no mal Amém A quem nos deixeis cair em tentação 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 Amém. 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 Moça bonita. Ana Carla Jacobi, a berranteira e a artista mais linda do Brasil. Aquele abraço, Ana Carla Jacobi. Amém. Filhos do Pai Eterno e irmãos dos irmãos, é o caminho mais perfeito para chegar ao Céu. A casa do Pai e a casa do irmão. Aqui vocês presta homenagem, louvura, sangue e graças. Lá vocês contribuem. Para vocês, parabéns. Que essa ideia continue o quanto possível. Por isso pedimos, cada mais sobre todos eles, sobre os seus dons, a vossa benção poderosa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou ficar aqui esperando vocês passarem. Vocês vão passar todos por aqui. Vamos? Vamos. 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 Foi as quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latindo Levantei para ver o que é E vesti meu casaco de frio E não me enxergou, me esgazei A montada no povo turdiu Apiou e me disse, montinha Eu gostei da padrana e da meu O macaco, o rapaz me entregou e me roubou A montou e na estrada sonhou E a carta pro meu irmão Ele deu e ganhou o sorriso É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho Vou chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos Não me enxergou o sinicato Ninguém conseguiu Lá em casa ninguém mais dormiu E o Deus que manda o convite Bola lá do outro lado do brilho Ele pensa que nós não vai dar Mas nós temos um caboclo de brilho A peteca que o nosso arco Por enquanto o chão não caiu Sou o padre Reinaldo Machins Missionário eletorista Atualmente estou na direção Aqui da Vila São José Bento do Botolengo Quando o Romeu partilhou comigo Um pequeno vídeo Mostrando essa ação Que vocês estavam realizando Mobilizando Eu me emocionei Porque a gente vê que diante De um mundo ou de um Brasil Tão cheio de contradições De violências De práticas Que muitas vezes Esperem nos tiram a esperança Nós percebemos que no meio da sociedade Temos homens, mulheres Instituições de bem Que se importam com o próximo Que tem sensibilidade Para poder sofrer com aquele que sofre Para se solidarizar Por isso eu quero deixar aqui Minha palavra de gratidão Então podemos agora agradecer a Deus Este momento Que é um momento de muita alegria Muita felicidade Então vamos pedir a Deus Agradecendo E que nunca falte nada Para cada um de vocês Eu peço sobretudo a Deus A saúde Primeiramente Para todos A todos E peço também a Deus Que recompense O bem que vocês fizeram E fazem A todos aqueles que tem menos Que são esses internos Que dependem inteiramente de nós Bom? Senhora dona da graça Venha pelo Deus Venha pelo Deus A gente vê o crescimento Primeiro ano Segundo Foi a maior doação Que a Vila São Cotolengo recebeu E essa O crescimento é extraordinário Como você se sente? Como está o coração Nesse momento ímpar Que acabou de acontecer aqui? Na verdade Acabei de comentar Com o João Sérgio É o grupo Nós temos uma turma De amigos Falei pro João Sérgio João Sérgio Eu acho que eu sou rico Eu tenho tantos bons amigos Aí acontece desse jeito Ninguém mede esforços O suor A gente faz um mutirão Desde a hora de carregar Esses mantimentos E de 2 reais Até a gente que doa 2 mil Gente que recada 15 mil reais É um monte de mantimento mesmo Fizeram um vídeo Muito interessante Esse ano Do trabalho nosso Com a participação sua Do ano passado Que ajudou bastante A NACARN Mostrou a seriedade Do nosso negócio Que é tudo assim Muito bem organizado Do que eles mais precisam Claro Todas as doações São bem-vindas Mas depois no final A gente foi afunilando No ano passado A gente falou assim Agora vamos deixar em dinheiro Põe dinheiro na conta No ano passado A gente recadou 10 mil Nesses últimos dias 3 dias lá Esse ano Nós passamos de 20 mil Aí compra aquilo Que eles mais precisam mesmo Muito feliz Agradeço demais a Deus Muito feliz mesmo Eu estava comentando Com meus amigos Num ano Sei lá Complicado Nós passamos De economia De copo do mundo De política Que espero que mude agora Mas assim Chega no final do ano A gente fecha com chave de ouro Agradecer a Deus Muito João Sérgio Jacinto Qual é a importância De fazer parte Contribuindo com essa moçada Mais um ano Terceiro ano A importância disso Que eu acho tudo É a caridade Gosto do trabalho Desse pessoal Da Goiás Uma coisa legal Uma coisa que Agrega Entendeu O pensamento deles É mais ou menos Igual o meu Eu ajudo De outro jeito Eles já ajudam Desse Entendeu Legal Muito bom Ajuda do seu jeito Mas não deixa De ajudar também Oferecendo todo o apoio Para essa moçada Já que o Rancho Ataense É aqui em Trindade É Inclusive Eu faço um trabalho Para o Hospital do Câncer Só que eu faço direto Com a diretoria Eu tenho a JS A gente tira uma parte Do boi que compra E do hospital E já tem muito tempo Isso Isso aqui É uma coisa legal Para o Fábio Para você ver Que está crescendo Começou com 10 cavaleiros E vai se aumentando Tem muita gente boa Tem muita gente boa ainda Nesse mundão nosso Atrapalhado aí E já tem gente legal ainda Gente que pensa Igual eles pensam Igual nós pensamos Alô Uma festa boa Cavalgada nobre Não podia faltar O Zé Capeta Berranteiro Zé Qual que é a importância De participar De um evento beneficente Que aí no seu terceiro ano Já se despontando E sendo mostrado Para o Brasil Qual que é a importância De você fazer parte Dessa história Eu fico muito emocionado Que eu completei Esse ano 71 anos de trindade Sem falhar um ano Eu tinha 4 anos Quando eu vim na primeira festa E eu vim na missa Hoje eu não estava sabendo Dessa comemoração aqui E eu vim na missa E aproveitaram e me pegaram E me trouxeram para cá Cataram o cenário E está aqui na presença Desse grande homem Que é o nosso patrocinador Das Botas Goiás Eu estou no caminhão dele Lá em Barreto Ele tem um monstro Um caminhão lá na festa De Barreto Isso é uma potência, não é só Goiânia, é uma potência nacional E chega aí o sossicílio Mas eu vim aqui só para fazer um pedido Ah, pode pedir, só pode tudo Eu vou pedir, empresta esse berrante e você toca, mas tem que fazer aquela reboladinha Só vale com aquela rebolada, sem a rebolada não vale Não, lembra os tempos de menina Está faltando, não foi completa a apresentação Eu sou muito orgulhoso disso, esses meninos começam a trabalhar no meio do ano Não é agora, não é na última semana não E nós começamos a trabalhar essa caridade no início, no meio do ano Então é muito importante para mim e congratular todo mundo que participa disso daqui Muito obrigado, eu acho que Deus está sempre nos ajudando a fazer cada dia mais Agradece o pessoal da Cavalgada É, muito obrigado Fiquei muito feliz Ficou muito feliz, muito obrigado ao pessoal que vim Agora bate o zinho, agora bate o zinho Hoje é dia de festa para essa moçada aqui e a gente também está muito feliz E ele chega perto, quer chegar perto, né? Eu fui chegando devagarinho e falei, tem alguém encostando em mim ali Quando eu fui ver, era ele aqui Muito bem, parabéns, parabéns Primeira vez aqui nessa Cavalgada Qual que é a importância de você participar de um evento tão novo? Para mim é muito importante, é muito gratificante estar aqui, podendo ajudar com essa causa, né? Trazendo amor, alegria e trazendo os mantimentos para eles, né? Que ajuda muito E Ana, está sendo a primeira vez que eu estou vindo Está sendo muito gratificante, igual eu falei, só tenho a agradecer Acompanhar o pessoal, a todos da equipe que veio E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus E poder ajudar o próximo é muito bom E eu deixo a dica para vocês, para estar sempre ajudando as pessoas Que todos nós precisamos de uma ajuda Aê, Juliano Reis! Qual que é a importância de você agarrado aí? Vai ser nesse mantimento, vai porrindo, vai puxado Qual que é a sensação? A sensação, primeiramente, de agradecimento, né? Primeiro agradecer a Deus para nos dar essa oportunidade, né? Eu acho que é um coração muito bacana, um coração muito bom dado por Deus Um coração que entra nessa campanha para ajudar o próximo É uma virtude grandiosa, ensinada por Jesus Cristo, né? Da gente estar perto do próximo e ajudando Então, dever cumprido, graças a Deus, a todos os cavaleiros É um grupo de 20 cavaleiros, cada um com a sua campanha individual Que fez tudo isso daqui Mas, primeiramente, em nome de Jesus Cristo, que o Divino Pai Eterno Continue abençoando nosso grupo de cavaleiros Para estar junto todo ano Em amizade, em espírito, em alegria e em saúde Dando saúde para a gente, a gente está aqui até o fim dos nossos dias Estamos juntos E para encerrar com muita alegria, manda um verso O coração grande, o povão de Goiás, vem mostrando isso agora O meu chapéu não está na cabeça, no meu pé um par de espora A emoção vai tomando conta É claro que é Natal, é Jesus Cristo, é meio de dezembro Estamos aqui juntos, abraçando a causa importante da vida São Cotoleno A gente cruzeia aqui com a equipe do IVAP Em especial aqui o nosso companheiro Almir Pessoa Violeiro Que nos fez uma linda surpresa em moda de viola Com alguns companheiros lá do IVAP E eu quero saber qual é a importância de vocês estarem recebendo essa cavalgada Foi uma surpresa realmente E com certeza vocês também ficaram muito emocionados, né Almir? Com certeza Ana Carla, eu acho que em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês que assistem lá O canal, o programa da Ana Carla Jacob Maravilhoso Eu acho que isso é que nem um espelho amplificado A gente pensa que está fazendo alguma coisa boa Mas na verdade a gente está ganhando 3, 4, 5 vezes mais Muito obrigado mais uma vez Ana Carla por esse espaço maravilhoso Obrigado meus parceiros todos E obrigado, lógico, todos os colaboradores da Vila São Cotoleno Porque isso aqui é realmente um orgulho para nós goianos A gente sai daqui com as energias renovadas, não é isso? Vamos em frente! Vamos em forma de moda de viola Encerrar essa terceira cavalgada Dos cavaleiros da lua Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que um pensamento Ele vem ao passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada E vou Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Tocando a boiada Até o ano que vem Se Deus quiser As margens do Rio Verde Muito obrigada, Cecília Muito obrigada Obrigada pelo carinho Que o senhor sempre teve conosco Eu especificamente E com o nosso programa O Rancho da Ana Carla Jacob Muito obrigada É quase, né? Um segredinho que nós É um segredo nosso Vamos deixar todo mundo Mas foi por pouco Foi por pouco Bateu na trave Pegou na cabeça E passou por cima Sabe o que me falaram esses dias? Falou assim Esse mundo dá volta Eu acredito Esse mundo dá volta Não é redondo esse negócio? Tá todo mundo curioso Nós vamos largar a prosa aqui O ano que vem a gente conta Não